Um grupo da imensa família carga pesada espalhada pelo mundo afora O maior grupo da América Latina Com Telegram, Facebook ou WhatsApp Aqui é o seguinte, também é bebedeiro de água Tá desligado, eu desliguei a água, bebe a água curta Também é bebedeiro de água, bebe aí Também, gelador, sobra ar frio nelas Então tá muito quente Aí também é bebedeiro, tem um garacado O pinto sobe comigo em cima, vou subir aqui pra vocês verem Olha o piso aqui, sobe até 6 mil quilos 6 mil quilos de pressão pra cima, câmbia E é isso aí, pode te abraçar aí, tudo de bom Então o serviço tava gagado aqui E é bem gagado, você tá doido motoresta, depois tem que lavar tudo Os pisos tão levantando aí, ó, lava e bota arriba Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo Eu já vi fogo mais, manda pra vocês aí, câmbia GCP, um grupo da imensa família carga pesada Espalhada pelo mundo afora O maior grupo da América Latina Com Telegram, Facebook ou WhatsApp E aí